Olá policiais civis, no próximo dia 3, agora de agosto, haverá uma grande manifestação de todos os servidores públicos contra a reforma administrativa, a PEC 32. Todas as polícias não-militares estarão presentes. O Simpol DF, filiado da Cobra Pol, bem como da União das Polícias do Brasil, também estará presente. Contamos com a presença de todos vocês. Na luta contra estas reformas. Simpol DF, União e Luta.